Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Luiz Vassouras, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, não é isso? Aqui na residência do meu grande amigo Luizão, que está participando hoje aí ao vivo no vídeo da Luizão. Com certeza. Um abraço aí também para o seu Augusto Manuel, nós até entramos em contato hoje, não é isso? Um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite. Hoje o dia foi muito bom, que deu a milhar todinha que a gente passou. Hoje deu o terno todinho que nós passamos aí às 14 horas. Então espero que muita gente tenha enchido o talo. Eu nem vi os comentários, ainda que nós estávamos em viagem para cá, então eu nem vi os comentários. Mas tomara que todo mundo tenha enchido o talo hoje com pressão. Não é isso Luizão? Com certeza. E qual que é o seu palpite para o meu Luizão? Amanhã é de federal, amanhã não pode esquecer do tigrão e do avestruz. É isso? E qual que é o seu palpite para amanhã de federal? Peru. Peru? É. Eita, é com 0,80? 0,80. Muito bom. Então amanhã, dia 16 de setembro de 2017, amanhã é dia do leão e também o dia da borboleta. É isso? Aqui na loteria local, divide o fora, o destaque aí no sexto prêmio aí na 419, que dá a 914 da borboleta. No segundo prêmio aí da matineira deu a 241, que dá também a 214 da borboleta. Nas 14 horas eu destaquei na 195, que dá a 915 da borboleta. No quinto prêmio aí deu a 816, que dá a 861 do leão. É isso? Na cabeça aí, essa 1551, muito bom aí, tomara que todo mundo tenha encher o talo. Essa 1551 dá a 515 da borboleta. No quinto prêmio deu a 246, que dá a 264 do leão. No sexto prêmio deu a 173, que dá a 713 da borboleta. No sétimo prêmio deu a 518, que dá a 815 da borboleta. Repara que a borboleta tá... Não tá? Brincadeira. E na coruja aí, o destaque aí na 176, no sexto prêmio aí, que dá a 761 do leão e dá a 716 da borboleta. É isso? Hoje, tomara que muita gente tenha enchido o talo. O dia foi bom, né? Então amanhã as dezenas dominantes é o 16, o 61, o 66 e o 11. Os bichos do dia, leão, borboleta, macaco, cavalo e burro. A dupla do dia, leão e borboleta. E o terno, leão, cavalo e borboleta. Tá aí, ó. Quiser falar alguma coisa, Luizão? Não, tá todo dia. Tô tranquilo? Tô tranquilo. Algumas milhares boas aí pra jogar invertido amanhã. Também três duques bons aí. E algumas duplas pra amanhã. Depois nós vamos lá uma música ao vivo? Vamos fazer um, vamos lá. Vai ter tchutchuca? Vai ter tchutchuca. Queria mandar também um abraço pro seu Augusto, né? Seu Manoel Augusto. Eu tô aqui com um parceirão aqui, Tavinho. E que também que é... É o campeão de audiência aí no jogo de bicho. Igual o seu Augusto, né? É, é isso aí. Tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã, ó. Tá aí alguns ternos de grupo. Ó, o terceiro bom. Terceiro e quinto. Também algumas dezenas. Formar dezena. Terno. Terno. Um grande abraço também pro nosso amigo japonês, que é coba criada. Coba criada. Quero ver ele falar da rodoviária. É. O que é que vai dar? Tá aí alguns ternos bons aí pra amanhã, ó. Qualquer coisa é danadinho desse cifre, né? Danadinho. Ele é coba criada. E também tem muitos, tem mais uns dez parceirão aí no canal aí que tá sempre, sempre dando palpite. O canal tá muito bom, com muita interação, muita gente dando palpite. Isso é bom, né? Isso é importante. Ajuda as pessoas a formar palpite. É isso? Com certeza. Tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã. Então tá aí os palpites para o dia 16 de setembro de 2017. Amanhã que é dia do leão e também o dia da borboleta. E amanhã também às 14 horas a gente vai num lugar bonito aqui de vassoura, né Luiz? Pra poder... Pra postar o vídeo, né? Pra postar o vídeo de reforço aí pra federar. Com certeza. Não é isso? Isso. E esse final de semana, amanhã vai ter churrasquinho pra nós? Churrasco. Vai ter chuchuca? Chuchuca. Olha que maravilha. Churrasco e chuchuca aqui, ó. Um grande amigo. Valeu, gente. Então um forte abraço aí a todos aí, ó. Boa sorte. Boa sorte. Valeu, gente.